Música Vai para o quiosque, a polícia está fazendo. Eu tenho uma cara no dia. Bora. Eu falei. É, meu chão de moto, entende? Acabou agora o aniversário. Eu estou muito louco, amigo. Estou muito vivo, amigo. Olha a galera aqui. Amigo, é aniversário dessa aqui, ó. A Anja, o Willian, a Descasado. É aniversário de Anja hoje. Eu cheguei tarde, amigo. Na rua da Rivação da Lagoa da Angélica. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Já chegando eu, eu já cheguei tarde. Eu vou ler tarde, amigo. E vem, vem, vem. Samba, brinca e sangue. Não tem volta, não tem nada. Eu garei no rabo de Angélica. Ô, amor, eu não estou se traído, não. É porque eu garei no rabo de Angélica. Angélica caiu aqui, ó. É que a gente está bíbados. O canal as mais tocadas oficial. Vai, menininho. Oi, oi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, vindo, amigo. Tchau. Você gostou, me vê aí, ó. Faz respeito de delícia. Claro, como isso, né? Vem, vem, arroia, batona. Vem, estou com raiva, com o final. Vem, vem, arroia, batona. Vem, estou com raiva, com o final. Olha a minha lá, olha a minha. Dá um calo de queijo. Agora eu vou te paredar o Angélico aqui, ó. A Thaís aqui, a funk. O Biu, gostoso. Cinebar. Cinebar. O momento mais especial da festa é a hora da mensagem da minha amiga Anny aqui, ó, tá vendo? Mas ela não tá emocionada não, eu tô mandando ela fingir aqui, ó. A irmã dela também tá fazendo aniversário hoje lá, ó. Olha os casais de cunhados dançando aqui, ó. Olha os casais de cunhados dançando aqui, ó. Olha os casais de cunhados dançando aqui, ó. Essa é do nosso tempo, ó. Estamos no aniversário de Anny, Erconinha. É bem curtindo o melhor da música atual. Olha a galerinha lá, ó. A galera lá no aniversário de Anny. A Léo DJ. Agora já é, eu peguei a bola. Jaba, 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 jaba. Mas ela sempre entrava. Chavasca, gravasse. Não esqueça esse nome. Olha lá, Karina lá, a cara de jaba. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que nos faz. É somente ela que nos faz. Esqueisto não é, tu somewhere. E essa peça é quem sabe o que quer. Soinha, minha parceira. Estamos na fixa. Nossa, essa prisão de mar concerto. Esto é um país que meia-me embora. Cuidado com você. Olha isso aqui, ó, fã. Bom, pio, gostoso, cine-bar. Bom, pio, gostoso, cine-bar.